Olá, pessoal! Na temporada de outono, não teremos o caça ao tesouro, mas teremos outros desafios interessantes como o desafio de fotos, SR2, da playlist de outono da série Horizon Retrowave. O desafio tem por regra o carro da montadora Toyota, o MR2 do ano de 1989, e está à venda na concessionária por 20 mil créditos, caso você não tenha ele na garagem. Agora, para concluir o desafio, basta saber a localização do Palácio Azul del Oceano no mapa, fica localizado na região de Costa Rocosa, próximo ao clube de Ópalo del Fuego, fica ao leste do mapa. O local onde devemos levar nosso Toyota, MR2, e lá finalizar o desafio de fotos. Então, vamos lá concluir mais esse desafio da temporada de outono. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Desafio concluído. Muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.